Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Todos começam a procurar por Saúl. Isaac chantageia Beroso e pede para lhe passar a dívida de Matias. Nebucodonosor inicia o julgamento de um nobre. Belsazar diz que quer ver sangue. Elga estranha a ausência de Isaac. Beroso encontra Isar e avisa que não será possível pagar a dívida de Matias. Nebucodonosor fica furioso com a atitude de Belsazar e pede para falar a sós com ele. Azer oferece o dobro do dinheiro para Beroso. O rei ameaça a Belsazar, que o enfrenta. Beroso aceita a proposta de Azer. Nabonido se preocupa com o filho. Belsazar desafia o rei, que lhe desarme e o ameaça novamente. Nebucodonosor sente uma forte dor no peito e cai. Belsazar sorri e debocha do avô. O servo Madai presencia tudo. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí